Estamos de volta e você que está do outro lado, presta atenção porque eu tenho uma super dica da minhoto para você. O tal do camarão é gostoso, né? Mas dá um trabalho descascar esse bichinho que eu vou te contar, viu? Se você gosta de comprar seu camarão com casca, não tem problema. A minhoto te ajuda a ficar só com a parte boa do camarão. Você borrifa ou rega o camarão com vinagre minhoto de maçã. Deixa agir por alguns minutos e pronto. Você vai ver que a casca vai sair com muita facilidade. E daí é só saborear a sua receita favorita. Minhoto é mesmo um senhor coringa, hein? Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 44 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Como eu fiz ali na passagem de bloco, rapidamente, eu disse para você que a gente estava recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o general do exército, o general Mioto, que está aqui para conversar com a gente sobre vários assuntos. Eu sempre digo que toda vez que a gente recebe uma autoridade e uma pessoa que toma conta dos nossos poderes e principalmente da nossa segurança, né? E o senhor, no caso do comando militar da Amazônia, a gente sempre, eu exploro muito. Por quê? Porque a gente precisa lidar com esse assunto que faz parte de todas as conversas que a gente trava, quando o Amazonas, que tem a tríplice fronteira e acaba virando passagem para o tráfico de drogas. Antes de mais nada, eu queria dar bom dia para o senhor, dizer que o senhor sempre é bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado. Muito obrigado pela deferência aqui de abrir esse espaço para que a gente possa falar o que o comando militar da Amazônia está fazendo aqui na área, não só do Amazônia, do Amazônia, mas em Roraima, no Acre e Rondônia. As pessoas muitas vezes comentam que o Brasil é um país bom para ter forças armadas, não tem luta, não tem guerra, a gente não vê ninguém brigando com outros países. O brasileiro é uma nação amistosa, é um povo amistoso, mas tem uma luta que vocês travam todos os dias com gente perigosíssima, que é o tráfico de drogas. Como é que é esse trabalho das forças armadas? Exatamente, então vamos lá. Nós temos aqui a fronteira do comando militar da Amazônia, são 10 mil quilômetros e 5 países. Muito bem, nós temos um efetivo de 21 mil homens, mas na fronteira nós temos 9 mil e 500 homens. São 24 pelotões e 7 batalhões. Então vamos lá. Nós temos um poder de polícia, não é polícia judiciária, mas nós temos um poder de polícia pela lei 9.7 e 117 de fazer o que? A repressão ao ilícito transnacional. O contrabando, o descaminho, contrabando de armas, munições, tráfego ilegal de armas, a pesca ilegal e o garimpo ilegal e o desmatamento. Então nós temos esse dever, essa obrigação de coibir tudo isso. E principalmente aqui no estado do Amazonas, nós temos aí o rio Japurá, que é a importante rota, o Caquetá, Japurá, o Putumai, o Issá e o Solimões. São as grandes rotas do skank que vem da Colômbia, né? É muita coisa, muita droga entrando. E a nossa maior preocupação é porque as drogas hoje, o skank está vindo com uma venda casada. Está vindo com armas, com a K-47, com fuzis, com o M-16, com a R-15, que são armas que vão impactar, que vão causar mortes na população de bem dos nossos estados aqui, do Amazonas. É importante o senhor falar esse armamento, que a gente às vezes, a pessoa em casa não entende por que tem, às vezes a gente dá uma notícia aqui, a gente fala armamento pesado, de grosso calibre, de uso exclusivo das forças armadas. Esse armamento, ele tem essas características de ser de uso exclusivo das forças armadas, de ser um armamento pesado, de grosso calibre, devido à grande possibilidade de letalidade que esse armamento tem. Exatamente, do efeito colateral. Então, um tiro de fuzil, ele atravessa a parede, atravessa um carro e atinge as pessoas inocentes. Esse é o efeito colateral de um armamento desse. Então, nós estamos aí para coibir, principalmente isso, a entrada de munições e de armas. recentemente, o doutor Sérgio Fontes, ele relatou uma apreensão aqui, feita pela Secretaria de Segurança, de fuzil, de fuzil FAO belga e também de um lançador de granada a 40mm, que é uma arma de guerra. E pior ainda, de óculos de visão noturna, que é uma coisa que só forças armadas têm. A pessoa, antigamente, a gente via com esses bandidos, rádio da frequência da polícia e todo mundo já ficava estarrecido. Olha, eles estão sabendo. Isso já foi há muito tempo. Atualmente, eles, infelizmente, têm acesso a um armamento e a equipamentos de segurança, de proteção, muito mais à frente tecnologicamente. Porque, veja bem, o armamento é sofisticado, porém, tudo isso é combinado, é um círculo vicioso. A droga, o armamento e as baixas, o efeito colateral de tudo isso, que são o quê? São pessoas que morrem no confronto entre traficantes, entre a polícia e isso aí é um círculo vicioso que nós temos que combater. E essa guerra que ocorre na fronteira, que aqui na nossa fronteira, você falou da triples fronteira, da calha do Japurá, do Jabari, do Issá, isso tudo vai impactar nos grandes centros. Nos grandes centros aqui do Amazonas, que são Manaus, e também lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Veja bem, então, a importância do trabalho que tem que ser feito na fronteira do Brasil. Isso, as forças armadas estão empenhadas. Nós, de janeiro até agora, aqui no Comando Militar da Amazônia, nós executamos mais de 400 operações de combate ao ilícito. Isso, lembrando que sempre ninguém trabalha sozinho aqui no Amazonas. Nós trabalhamos sempre com a Marinha, com a Força Aérea, com a Polícia Federal, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com as agências. É um trabalho conjunto. Exato, com o IBAMA, com a Receita Federal. Porque não é só combater o narcotráfico, nós temos que combater o desmatamento, que é muito grande. Por exemplo, aqui no Amazonas, nós temos a terra indígena do Javari, muita madeira saindo ilegalmente da terra indígena e passando para o Peru, passando mesmo para o Brasil. E temos legislações diferentes na questão da madeira, do transporte de madeira. A gente trouxe hoje aqui no nosso programa a apreensão, lá de Paritins, de 4 toneladas de madeira ilegal. Nós trouxemos, foi notícia agora há pouco aqui no programa. Exatamente. Então, veja bem, a legislação peruana e brasileira é diferente. E para isso... A gente está acompanhando imagens agora que o Tadeu de Jesus mandou de Paritins. Exatamente. Isso foi lá em Paritins, né? Veja bem quantas toras de madeira, né? Quantas árvores. E o que eu estava dizendo, é uma tristeza, porque como o ser humano é destrutivo, porque se é animal e o animal está vivo, existe a possibilidade de reinserir aquele animal na natureza. Agora, nesse caso aqui, não dá para replantar, para virar árvores. Exatamente. E o que ocorre? Então, uma iniciativa do Brasil e também dos outros países, os ministros da defesa do Brasil e da Colômbia, houve uma reunião aqui em Manaus e depois outra em Bogotá, que nós ensinamos presentes, para fazer tratativas a respeito de tudo isso. também com o Peru, esse ano foi lá em Letícia e com a Bolívia, lá em Forte, Príncipe da Beira, lá em Guajará Mirim e também lá em La Paz. Para quê? Para fazer a troca de informações. E o importante, quando a gente trabalha com ilícito, é o trabalho de inteligência. Esse é o fator importantíssimo. É um fator que se sai à frente, vai à frente, chega antes do bandido, né? E um alvo, a gente tem um alvo que é aventável, um alvo extraordinário para que a gente possa efetuar, colocar os meios, a tropa e os meios para que a gente possa combater. E daí, o que acontece é a troca de informações com os outros países. Com a Colômbia, estamos fazendo um trabalho extraordinário, não só do nível estratégico, que é o nível político estratégico, mas o nível dos tenentes da fronteira, dos comandantes de batalhão, que trocam informações diariamente. Os colombenos passam para a gente o que está ocorrendo, o que pode acontecer e os indícios. E aí a gente pode empregar a tropa no momento certo e no local. Para agir preventivamente. Exatamente. Porque o grande bom é esse, né? A gente evitar que a droga entre. Porque depois que pega a droga lá, você não prendeu o grande autor daquilo. A gente não está querendo prender a polícia. Isso eu estou me referindo à polícia civil, tanto o exército também, polícia militar. Ninguém quer prender aquele que está guardando a droga. Tem que prender o cara que está fazendo o tráfico, que é o chefe, que é a liderança. É ele que interessa prender realmente. Porque ele desarticula todo esse jogo que acaba destruindo toda a comunidade. A gente precisa conversar também, general, sobre a participação do exército na nossa segurança. Exato. Nós trouxemos aí o secretário Sérgio Fontes, então secretário Sérgio Fontes, de uma parceria que foi feita com a polícia do exército, para justamente pegar armamento, uma doação de armamento, para poder combater o tráfico de drogas. Nesses pontos que o senhor acabou de dizer, que o traficante, o grande líder de facção criminosa, o líder de tráfico de drogas, ele tem acesso a armamento que a nossa polícia civil não tem, que a nossa polícia militar não tem. Então, como foi importante essa parceria? Exato. O doutor Sérgio Fontes, ele vinha constatando o armamento pesado que estava vindo da fronteira, na área do Amazonas. E ele solicitou o empréstimo ao exército de 70 fuzis. Inicialmente foram 70 fuzis, pau, um armamento poderoso, e que está entregue aos órgãos de elite, da polícia militar e da polícia civil. É um pessoal preparado, de elite, um pessoal de combate, muito bem preparado. Então, isso aí é uma forma de que o exército possa cooperar, colaborar. Lembrando que aqui no Amazonas nós temos um excelente relacionamento em todas os órgãos e instituições. Marinha, Exército, Força Aérea, Secretaria de Segurança, Polícia Federal, ABIN, todos nós trabalhamos em perfeita harmonia. Haja vista todos os eventos que nós tivemos aí desde o ano passado, eventos aí como foi a Olimpíada, foram eventos vitoriosos. Exemplo, as eleições agora mesmo, emprego extraordinário, o exército com 3.700 homens, atuando em 21 municípios, em quase 500 locais de votação. Um trabalho extraordinário, com harmonia. Isso muito graças ao trabalho do doutor Sérgio Fontes, que foi um elemento catalisador das ações. É impressionante a visão desse homem, né? O doutor Sérgio Fontes, que é policial federal, ele é delegado federal, ele é da Polícia Federal, e é impressionante a visão dele justamente disso, de se socorrer, de ter parcerias, de ter humildade, de entender que a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem limitações sim, não por causa das pessoas que estão dedicadas no trabalho dessa força, dessa segurança, mas por causa da situação, da crise financeira, de tudo, não dá para comprar mais arma, de toda essa situação que a gente acaba enfrentando. Então é imprescindível essa ideia de parceria. Um trabalho muito bonito também que o exército fez, e a gente sempre fala aqui que o exército chama o exército que o exército resolve. É impressionante como está com uma cratera na estrada, ninguém consegue fechar, chama o exército, o exército fecha em 15 dias, 20 dias, em um mês. Quer dizer, como? É uma organização que tem o foco, disciplinada, colaborativa, preocupada com o cidadão, preocupada com a comunidade, então é por isso que tem esse resultado todo. Um dos trabalhos que o exército também fez, aqui no nosso estado do Amazon, depois daquela chacina que a gente viveu, infelizmente, em janeiro, foi esse trabalho dentro dos presídios, né? Essas buscas que o exército colabora. Exato, foi uma solicitação dos governos do estado, de vários estados, para que o exército fosse fazer um trabalho técnico, de varredura, com equipamentos, que nós temos equipamentos de guerra, equipamentos de primeiro mundo, os detetores de minas, né? E detetores também de silício, que são os celulares. Então, o que acontece? É um trabalho em parceria, cada um fazendo a sua parte. O exército entra no presídio, as órgãos de segurança pública separam os presos, eles são separados, são retirados das celas, e aí entra o exército com a marinha, com a força aérea, empregando cães, empregando equipamentos de detecção de minas, e também de celulares de silício, e faz um trabalho extraordinário. Retirando o quê? Muito material perfurante cortante, que são armas brancas, armas, munições e celulares de uma infinidade. Isso é um trabalho, inclusive, para preservar a vida dos apenados, e também para evitar o confronto entre eles mesmo, né? Isso aí é um trabalho que é feito não só aqui no Amazonas, foi feito em Roraima, no Acre e Rondônia. Nós já fizemos 19 presídios, só de apenados foram mais de 15 mil apenados, que passaram por esse processo. Ainda nós temos, são 31 presídios, a nossa missão é de 31 presídios, em todos esses estados, então nós temos que deslocar a tropa aqui de Manaus, lá para Rio Branco, para Porto Velho, ou para Giparaná, para Vilhena, lá em Rondônia, para Cruzeiro do Sul, com o avião da Força Aérea, empregando toda essa parafernália de meios de todos os órgãos. Um trabalho com perfeita harmonia, não tivemos nenhum problema até agora, e temos a grata satisfação de retirar em mais de 5 mil armas brancas, de todos esses presídios, e estamos protegendo, inclusive, a integridade física dos apenados. A integridade física dos apenados, isso quando a gente fala das armas perfurocortantes, que são aquelas armas que desmontam lá o ventilador, conseguem fazer um estoque dentro do presídio, e principalmente também os celulares, aquele contato, aquela pessoa que tem o comando de um grupo, mesmo que seja pequeno, de tráfico de drogas aqui do lado de fora, e evitar que essa pessoa continue arquitetando, mandando matar, colaborando, e fazendo com que se desenvolva mais ainda o tráfico de drogas. Esse é o trabalho que a Secretaria de Segurança precisa, junto com o Exército, claro, que se dispõe a fazer essa prevenção e esse trabalho junto aos nossos presídios, evitar, esse trabalho tem que ser evitado, é a prevenção, preventivamente, trabalhar preventivamente. A gente está acompanhando imagens agora aí, desse trabalho, né? Exatamente, um trabalho feito aí pelas Forças Armadas. Droga, dentro de onde, meu Deus, estava aquela droga? Dentro de um pedaço de ferro ali. São os locais mais variados possíveis. Criatividade impressionante, né? Se usasse essa criatividade para montar um negócio, para ser microempresário, talvez tivesse mais sucesso do que ser... E você veja bem as imagens aí, todos os órgãos trabalhando juntos, em perfeita harmonia, isso que é importante. Ninguém é protagonista de nada, todos estão trabalhando com uma finalidade, isso que é importante. Isso começou aqui no Amazonas com o doutor Sérgio Fontes, que ele solicitou a primeira, foi na primeira oportunidade de empregar tropa para isso, foi em janeiro, depois daquele incidente gravíssimo que nós tivemos aí. E depois disso, nós pudemos constatar que também nos outros estados, que arrefeceu muito toda essa gama de conflito entre as diversas facções, né? É, é impressionante como o exército tem esse poder, né? Chegou o exército, gente, pelo amor de Deus, para que chegou o exército. E o exército tem essa força, né? Eu também poderia passar para você alguns resultados tangíveis, porque às vezes a gente quer números, então eu vou te passar de janeiro para cá, por exemplo, operações nos garimpos. O garimpo só de Roraima foram duas grandes operações, com a Polícia Federal, com a Força Aérea, com todos esses órgãos aí, que eu já relatei, que todas as agências, em dois garimpos no Uraricuera, um na parte de balsas, foram 56 balsas apreendidas, e outro na terra indígena Yanomami, no Mutum. O prejuízo entre esses dois garimpos, um foi de 20 milhões de reais por mês de ouro, que estava sendo extraído, e outro, 32 milhões de reais. Veja bem, o que era o prejuízo para o fisco, fisco do estado de Roraima e o fisco para o Brasil. Para a União, né? Exatamente. Vou citar outro dado para você, a parte do desmatamento, a prensão de madeira, de madeira nobre, principalmente da terra indígena do Javari, em Roraima e também em Rondônia. 48 milhões de reais em madeira que foi apreendida, junto com o Ibama e com as outras agências. Então, é muita coisa, e por isso que nós estamos preocupados e queremos, temos vontade de continuar com as nossas operações, com todas as agências, com as forças armadas, temos que continuar fazendo o nosso trabalho. E fazer um trabalho colaborativo. General, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter trazido tantos números, que é tão importante para quem está aqui à frente, de comunicar, de trazer informações, de levar a informação para quem está em casa. E dessa importância toda, que é o Exército, nesse trabalho todo que a gente faz aí, nessa luta que a gente trava todos os dias com o tráfico de drogas. O pessoal lá do suíte ali, que é ali onde fica a nossa produção, que está o diretor, que está a produção do programa. Eles têm uma coisa que eles brincam comigo assim, quer ver como ela vai dizer que a culpa é do tráfico de drogas? Porque toda vez que eu falo de latrocínio, toda vez que eu falo desses assaltos que acontecem aí na rua, desse monte de crime que é um desdobramento do tráfico de drogas, eu digo, isso é o tráfico de drogas. É um círculo vicioso, né? Mas é verdade, é isso que é. Armas, drogas e quem? E mortes. Sempre ocorre isso aí, famílias inlutadas que perdem seus filhos, seus pais, né? E o Exército aqui vai continuar 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo o seu trabalho junto com as outras forças, com a Marinha, com o Exército, com a Força Aérea, trabalhando em prol da segurança e da defesa do nosso povo da Amazônia. Obrigada, General. Olha, você que está do outro lado, está acompanhando aí o Instagram, é porque eu estou longe, viu, diretor? Eu não estou conseguindo chegar bem. É arroba CMDOCMA. CMDOCMA. Ah, é, está me ajudando aqui. E também tem um canal no YouTube, que é Comando Militar da Amazônia, que é para você poder ficar por dentro de todo esse trabalho, dessa força, que traz força não só de armamento, de trabalho, mas traz um armamento moral, um armamento psicológico, uma segurança para a gente. Muito obrigada, General. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. A gente está aqui é para isso. 12 horas e 3 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente conversou aqui sobre vários assuntos, falamos sobre presídio também, né? Vamos trazer informações lá de Parintins, onde Alex Meirelles da Silva, que é de uma facção criminosa, que eu não digo o nome para o nome da Ibope, e escapou da morte dentro da unidade prisional de Parintins. Ele levou uma surra dos rivais aí dessa facção criminosa e o Tadeu de Souza vai trazer informações para a gente direto do estúdio agora Parintins. Um grande beijo para todo mundo de Parintins. Fala aí, Tadeu, me conta essa história. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade. Nosso destaque é policial. Este aqui é Alex Meirelles da Silva. Ele confessou, Márcia, para o delegado Adilson Cunha, que é um homem influente na estrutura do PCC no estado do Amazonas, que é o primeiro comando da capital. Ele disse que ele não rouba, ele mata. Confessou que é o matador do PCC. Palavras dele, ele disse lá, já matou três. E que por isso está jurado de morte. Ontem, por volta das 17h30, por aí, quase no finalzinho da tarde, foi transferido para o presídio. Quando chegou no presídio, realmente os presos, que são ligados à FDN aqui em Parintins, eu estava esperando para matá-lo. A reportagem está na tela do agora. A tentativa de homicídio aconteceu no princípio da noite. Alex Meirelles da Silva, 41 anos, deu entrada no presídio de Parintins por volta das 17h30. Alguns momentos depois, ele foi agarrado pelos presos que o agrediram violentamente, rasparam a sua cabeça e, quando se preparavam para matá-lo a cacetadas, o diretor do presídio, Bosco Paulaim, e os PMs que trabalham na segurança externa da casa, invadiram a cela e resgataram o presidiário, que foi submetido a exame médico e já está na carceragem da delegacia de polícia. Alex, se havia alertado as autoridades, está jurado de morte pela facção criminosa Família do Norte. Ouvido pelo delegado Adilson Cunha, Alex Meirelles da Silva confessou que é um dos matadores do primeiro comando da capital, PCC, em Manaus. Pois é, Márcia, esse cidadão, pode abrir aí na tela, diretor? Esse cidadão, ele escapou milagrosamente. Ele está... Rasparam a cabeça dele, os presos, os pancaram violentamente. Ele passou um período de observação em um dos hospitais de Parintins e agora vai aguardar a transferência para Manaus na carceragem da delegacia de polícia de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Mais notícias que ele traz aí lá de Parintins e principalmente esse... O que acontece dentro do presídio, né? Aquela história, se estivesse estudando, não estava nesse aperreio todo. Olha só, gente, vamos trazer outra informação para você que tem do outro lado. São 12 horas e 6 minutos, a gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade e a gente traz agora o que escapou da morte. Lembra que eu falei no início do programa? Ele foi resgatado, o homem foi resgatado pela polícia. Ele tinha sido levado para ser executado por traficante. Só que Deus disse assim, não, vou te dar uma outra chance para você ser melhor. Eu vou te dar outra chance para você mudar a tua vida e ser uma pessoa melhor. Paga essas suas dívidas que tu tem com o traficante e vai viver, porque ele escapou fedendo. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Pois é, Márcia, William de Souza Silva, de 18 anos, foi resgatado por policiais militares na tarde dessa segunda-feira, na Avenida Leste, no Mauazinho, Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, Márcia, o homem foi encontrado amarrado e algemado. Ele informou aos policiais que tinha sido levado para ser executado e que os suspeitos fugiram depois de ver uma viatura da PM. Ele foi localizado por volta de uma da tarde. Moradores ouviram disparos no beco e acionaram a polícia. William relatou à polícia, Márcia, que o trio havia efetuado três disparos de advertência e que o próximo seria na cabeça dele. Ele informou também que mora no Igarapé do 40, na Zona Sul, e que havia sido levado ao local por traficantes da área onde mora. Ele foi encontrado amarrado e com vários hematomas e escoriações pelo corpo. Segundo o próprio rapaz, ele iria ser executado por conta de dívidas no tráfico de drogas. Bruno Fonseca, para o programa agora. O Bruno Fonseca é quem traz os detalhes para a gente. Olha como o homem chega a estar magro, né? De tanta droga, destruído, sofrido pela vida aí, de tanta droga que usa. Você está vendo aí, ó? A gente vê um claro, uma clara representação do que a droga faz com o indivíduo, do que a droga faz com o ser humano. Destrói a vida dele, destrói a saúde dele, acaba com toda a expectativa de vida e divisão no futuro, e aí corre o risco de morrer, de ser assassinado. Olha só o que a gente está trazendo para você. Coloca aqui essa imagem aqui. Essa imagem aí é ele já conversando, dizendo o motivo que ele estava ali, e ainda tocar o terror, porque a pessoa está ali sendo ameaçada. A gente está embaçando o rosto dele, porque além dele ter sido muito agredido, ele está ali, a gente não pode divulgar o rosto dele, porque ele é uma vítima, ele não é criminoso, não é bandido. A polícia vai investigar para ver se ele tem algum tipo de envolvimento, mas ele é um usuário de drogas. E, gente, olha, o uso de entorpecentes é um vício, é uma doença. Não é sem vergonha isso, como todo mundo diz. Agora, para poder parar, a pessoa tem que querer. Só tem que puxar a força de onde não tem, ou da família, ou do que quer que seja, para poder parar. Porque dá para se curar dessa doença. Se curar não, porque é uma doença crônica, fica a vida inteira, né, correndo risco de recair, mas você consegue se livrar da droga. Consegue se livrar. É só querer. Nada de só um pouquinho, nada de só uma vez. Não tem só uma vez para quem tem problema com droga. É recaída. E aí a gente vê o que corre, o risco de vida que corre a pessoa envolvida com o tráfico de drogas. A gente vê a pessoa destruída, no chão, de joelho para traficante. É assim que ele está, de joelho para traficante. De joelho para executor, para algoz. É isso que ele está passando aí, nesse momento. Tudo porque começou a usar, experimentou. Tensão juventude, tá? Se alguém te chama de careta porque tu não quer usar droga, diga assim, sou careta mesmo, e daí? Porque numa hora dessa, cadê o amigo dele que ofereceu a droga para ele? Cadê os amigos que incentivam ele a usar droga? Que o incentivo a usar droga? Cadê? Cadê o pessoal para pedir socorro e para tirar ele daí? Sabe quem tirou? Sabe quem foi que tirou ele daí? Sabe quem salvou esse homem? Claro que primeiro Deus, né? Depois, a polícia, trabalhadores, policiais militares, que fizeram concurso, que estudaram, que treinaram, que se dedicaram, fizeram ali todo o esforço para virar policial militar. E os moradores também da região, que foi quem ouviram os disparos, já que os executores dele estavam atirando para cima. Os moradores ouviram aí e chamaram a polícia. Então, esse aí escapou fedendo, escapou de ser morto. Três tiros eles deram para cima para poder assustá-lo. Três tiros. Né? Foram três tiros. Eu não sei se a gente... É, realmente, eu estou tamizando aqui, tu não sabe se foi para cima ou se foi no chão? Realmente não sei. Mas o que a gente traz aí é mais um cabra devedor de tráfico de drogas, usuário de tráfico de drogas, que escapou fedendo. E agora ele vai, junto com a família aí, tentar resolver a sua vida. E olha, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 10 minutos. Está pensando que é só dívida com tráfico? Que causa execução? Causa morte? Agiota também mata. Agiota mata. E a gente vai trazer daqui a pouco, depois do intervalo, mais uma história de uma pessoa que foi executada aí, ó. Suspeita-se que tenha sido assassinada essa pessoa por dívidas com agiotas. Agiotagem. É daqui a pouquinho. Já, já a gente volta. e aí a gente volta.